Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma boa notícia para quem está passando um sufoco nos desafios de maestria em Assassin's Creed. Em específico o desafio de maestria do Lobo que fica lá no Totem do Esconderijo das Minas de Odin ou alguma coisa desse tipo aí. Mas antes de falarmos qualquer coisa aqui, já arrebenta no botão do like para fortalecer ainda mais o trabalho que fazemos. E se ainda não for um inscrito do canal, você, meu, tá ligado né? Que aqui é a sua casa. Se você já visita o nosso conteúdo, se você já conhece o nosso trabalho, por que não se inscreveu ainda? Se inscreva, faça parte oficialmente dessa família, caso você esteja chegando agora, né? Caiu de gaiato aqui. Meu, dá uma espiada no conteúdo. Gostando também, se inscreva, caras. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho, claro né, de notificação, para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui. Combinado? Aliás, aproveitando aqui um alô a todos os membros do canal e muito obrigado pelo apoio todos os meses, pessoal. Vocês são incríveis. Galera, caso vocês queiram ajudar o canal todos os meses também e ganhar benefícios exclusivos aqui, assine o canal de membros também, tá? O botão Seja Membro tá aqui embaixo do vídeo te esperando. Bom, galera, pra alegria de muitos e desespero de vários também, né, chegou ao jogo recentemente o desafio de maestria que, de verdade, né, pôs todo mundo à prova. Basicamente, o evento tem como base criar, né, literalmente, dificuldades pra você testar as suas habilidades em batalha, ataques à distância e furtividade também. Alguns são até que de boa, mas outros, se você não tiver paciência e muito foco, cara, os controles voam, literalmente, tá? Isso porque nesses desafios você não pode usar a build que você tá acostumado. O jogo, né, como eu te falei, te põe à prova e ele meio que escala, meio que não, ele realmente escala habilidades, né, específicas, trajes específicos, armas específicas pra cada um desses desafios. Tira você da sua zona de conforto, por isso, desafio, né? Acontece, pessoal, que existe um totem no mapa, que não falei pra vocês, por nome aí, esconderijo da mina de Odin. E muita gente tem relatado dificuldades em concluir o desafio do lobo existente ali. O lobo é o que seria aí os desafios de arco e flecha, né, ataques à distância. Basicamente, você precisa eliminar todos os inimigos com dois ataques, ao menos, né, essa é a estratégia que eu uso. A primeira flecha devemos acertar o ponto fraco do boneco, né, estunando ele, e a segunda flecha diretamente na cabeça, matando ele nesse último, né? O problema é que não sei ao certo se era a quantidade de inimigos pequena no desafio ou se os pontos que eram poucos, porque praticamente impossível atingir os mil pontos exigidos pra gente alcançar a moeda de ouro nesse desafio, tá ligado? Impossível é exagero, né, porque eu sei que existem pessoas que conseguiram, mas a maioria, assim como eu, não conseguiram. Bom, no último dia 9 de julho, a Ubisoft soltou um hotfix, né, hotfix, pra quem não sabe, são correções rápidas que eles fazem no jogo, quando é emergencial, tá ligado? E tem várias ainda esperando aí, viu, Ubisoft? Missão Santa Fé, tal, ouço. E eles soltaram aí dia 9, né, no blog oficial, e nele nós temos a seguinte informação. Abre aspas. Ao que parece, o problema eram os pontos, mas não entendi muito bem, porque aqui eles dizem que reduziram a pontuação e não aumentaram, o que não faz muito sentido, porque nos testes que eu fiz, o problema era não conseguir alcançar o ouro, mas beleza, né? Depois disso, eu fui testar e realmente ficou melhor. Eu digo isso pra vocês porque no primeiro teste que eu fiz, não, não, eu não peguei o ouro, tá? Porque eu não matei dois NPCs da forma que tinha que ser. Eu matei eles errado, tá ligado? Mas, meu, eu vi no final ali da pontuação que só faltou isso, só faltou isso. E antigamente, né, mesmo que eu tivesse matado praticamente todo mundo, as pontuações eram muito baixas e não fazia sentido nenhum. Repito, isso não acontecia com todo mundo, pelo que eu entendo, porque teve gente que conseguiu pegar ouro, não sei como, mas pegaram, né? Enfim, agora, aparentemente, isso aí tá corrigido e eu gostaria muito que vocês fossem lá, quem não pegou o ouro também, né, fosse lá testar e comentasse aqui pra mim o resultado que você teve, se você sentiu alguma mudança, mas fato é que, segundo a Ubisoft, tá corrigido e pelo que eu pude testar, realmente, embora eles estejam dizendo aqui que a pontuação foi reduzida, não, a pontuação aumentou, tá? E isso é bom, porque a gente vai conseguir, finalmente, pegar o ouro aqui. Você tá de boa aí na sua casa, já liga o jogo, vai passar nervoso e depois me conta aqui nos comentários, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram, pra participar de sorteios exclusivos também. Muito obrigado a todos que têm ido lá, eu coloquei na comunidade ali, né, uma mensagem e tal, falando pra me seguir no Instagram, o pessoal foi lá, obrigado, galera, sejam todos muito bem-vindos, tá? É isso aí, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!